Música 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 Aeeeeeeeeee Fala meus amores Eu sou o Henrique Verona, está no ar mais um Fazendo Fofoca, sejam todos muito bem-vindos Hoje não estamos ao vivo Porque estou num compromisso Se você quiser acompanhar e saber em que compromisso estou Basta me seguir nas redes sociais No Instagram e o TikTok são o mesmo Eu posto vários conteúdinhos lá nos nossos stories Fico interagindo com o pessoal que assiste O meu canal e gosta Da minha pessoa, os que não gostam também vão lá Porque eles me chamam de biscoiteiro Inclusive a gente já vai falar sobre a Joelma Que é a primeira notícia do programa de hoje Eu já vou chegar liberando a endorfina Aqui pra vocês Mas hoje não estamos ao vivo Estou gravando agora às 19h da noite Você deve estar me vendo às 21h30 Se você quer saber onde eu estou Me siga lá no Instagram Que você vai poder acompanhar a minha vida Fora das câmeras, beleza? Bom Hoje é quinta-feira 28 de janeiro de 2021 Agora 9h da noite 21h31min Estou fingindo que é, mas não é São 7h04, mas eu estou gravando E pra lembrar você que normalmente A gente entra de segunda a sexta-feira Às 9h30 da noite Pra fazer fofoca da vida alheia E comentar o lado externo do Big Brother Brasil E daí depois A gente entra Depois do programa Da Rede Globo Depois do BBB Pra comentar o que aconteceu no dia Lá na casa Hoje eu não sei se eu vou conseguir Entrar ao vivo a tempo Mas se eu não conseguir Hoje, amanhã à tarde Eu entro pra comentar Sobre a prova do líder, beleza? Porque eu tenho esse compromisso Que eu falei pra vocês Falar nos stories Que vocês vão ver o compromisso Mas eu vou começar Trazendo notas Sobre a antiga dona E proprietária Deste canal E de todos os dias Da minha vida Durante sete anos Posso? Segundo o Léo Dias Eu adoro Porque o Léo Dias É um puxa-saco dela E sempre vai ser, né? Os dois juntos São maravilhosos Segundo o Léo Dias Joel Malança álbum Audiovisual Bateu saudade Só com músicas românticas Ai Eu queria tanto Que essa notícia Fosse só boa Mas peraí Que a gente já Vai bater um papo De uns 10 minutos A fábrica da Baldu Vai abrir daqui a pouco E eu vou fazer Minha biscoitagem Porque diz que eu sou biscoiteiro Vou fazer ela com clássico Estilo daqui a pouco Mas primeiro Eu vou ler a matéria Do Léo Dias pra vocês Os fãs da Joelma Já podem comemorar Aham Meu Deus Os comentários Nas postagens Foi o surto De comemoração Meu microfone Tá desinstalado Oi gente Desculpa Fiz quase 3 minutos Com o microfone Do notebook A vida é sobre isso Os fãs da Joelma Já podem comemorar A cantora regravou 9 músicas Do seu repertório romântico Do álbum Audiovisual Bateu saudade E a data Para lançamento Não podia ter sido Melhor escolhida Neste sábado 30 de janeiro O dia da saudade Depois de amanhã Meus fãs Me pedem Há muito tempo Para resgatar Canções românticas Então escolhemos Algumas Para inspirar vocês Aproveitamos Uma de nossas lives Para gravar E registrar Nesse momento Tão especial Espero que curtam muito Eles estão adorando Nos comentários Joelma Posso te dizer Se tem uma coisa Que os teus fãs Faz É adorar As coisas Olha Espero que curtam muito Porque estou com muita saudade E fiz com muito amor E a ingratidão Vem de graça A ingratidão Vem com os pés E dá no meio Da tua cara Comentou Joelma As nove músicas De bateu Saudade Que estarão disponíveis Em todas as plataformas digitais Contarão também Com videoclipes gravados Durante o show ao vivo Na Quinta da Cantareira Em Maiporã São Paulo Com vista para a natureza E o pôr do sol A cantora Entrou no clima romântico Com um look todo rosa Bom Para quem me acompanha Vou até botar de novo Aqui na tela Meu Instagram Eu fiz um desabafo De oito minutos Uma carta aberta Para Joelma Onde pegaram esse vídeo Já editaram ele Tem uns viado Que são apaixonados Por mim Vou te dizer Eles me amam Num grau Que eles tem a capacidade De perder tempo Da vida deles Pegando meu vídeo Editando Para poder Eu ficar com outras falas E liberarem na internet Pois bem Vamos começar sobre isso Aqui no Youtube Agora então Sou fã da Joelma Desde 2003 Fã fanático Assim De show De ter a coleção completa De ter roupa De ter a bota dela Eu tenho Eu tenho tudo Tudo o que me é De alcance Eu corro São Paulo De ponta a ponta Para ir para show Brasília Goiânia Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Já fui em vários Diversos shows Principalmente da carreira solo Da Calypso Eu fui um só E eu posso ser Muito sincero Para vocês Que saudade De 2006 De 2007 De 2008 Primeiro que não tinha A internet Não era como é hoje Que a internet É que comanda A pessoa Em vez da pessoa Comandar a internet Eu vou ser cancelado Aqui hoje de novo Realmente Eu fui ontem Você hoje E você sempre Deixa eu mandar Para os meus amigos Lá do biscoito Deixa eu só contar Uma coisa para vocês Eles me chamam Tem gente que me chama De biscoiteiro na internet Vai ver esse vídeo aqui Vai fazer mais stories Falando de mim Pau no seu cu É Eu não faço Eu Eu faço biscoito Meu nome é Balduco Prazer, tudo bom? Boa noite Como é que você está? Meu nome é Balduco É Carlos Henrique da Silva Balduco Conhecido como Henrique Verona Eu produzo o Balduco Na minha empresa E distribuo Coloco na rede social Você consome Você come o meu biscoito Se você quiser Se você não quiser Se você não gosta de mim Você não vem aqui Você não me assiste Você não me dá audiência Enquanto você estiver me dando audiência Você está me dando engajamento Você está me levando para outras pessoas Você está me compartilhando Para outras pessoas virem me assistir E ao invés de me prejudicar Você me ajuda Você me traz fama Então vocês são os biscoiteiros Então vocês são os biscoiteiros que me devolvem O que eu botei ali de isca para você E vai dizer que eu sou uma fábrica de biscoito Que produz uma coisa boa Porque meu nome está ali toda a vida assim Eu gosto Continue falando Mas enfim Voltando para a notícia da Joelma Ela vai lançar agora Sábado no dia 30 No seu canal no YouTube Em todas as plataformas digitais Nove músicas que foram gravadas Durante a live A live Bateu Saudade Que rolou no ano passado A live foi linda Ela gravou com o look rosa E com o look preto Tanto que ela repetiu O primeiro bloco Lá com o look preto quase inteiro A saudade bateu Perdoa As músicas iniciais Foram cantadas de volta A cura Por quê? Todo mundo já imaginava Que ela ia lançar Alguma coisa no YouTube depois Porque ela fez o guinho Vim lá de Bar da Égua Que o guinho não tinha participado De nenhuma live A primeira foi Bateu Saudade Para ter dois casais Dançando Na live de Bateu Saudade Que é uma live romântica A gente já deduziu Vai ter alguma coisa Demorou Para lançar Para dar Aquela esquecida na live Acredito eu E vir agora Com esse lançamento Não sei se foi uma ideia dela De última hora Que vão lançar Bem no dia da saudade Mas para mim Foi uma sacada Muito boa O problema Disso tudo aqui Eu estou muito feliz Que a Jamal vai fazer isso Porque assim Os artistas estão parados Em pandemia Tem gente gravando música Em estúdio Tem gente lançando música nova A Joelma lançou A última Que foi Brotar Pra Chorar Onde eu apareci No clipe Vocês que lutem Bem muito E além disso O que eu posso dizer Para você É assim Ela poderia estar parada Durante toda a pandemia Assim como tem muito artista Que não está na mídia Porque parou Real A Joelma não precisa Mais lançar música A Joelma tem 700 Que quer ter 2 milhões De músicas gravadas Vocês sabem Quem tem a escografia Da Joelma sabe Cada CD Com 20 músicas Mais ou menos É muita música Pode regravar O que ela quiser A Joelma Já tem 46 Quase 47 anos Se ela quiser se aposentar Ela tem o direito Ela tem dinheiro Para isso Ninguém vai poder impedir Ela falou Que tem o desejo De ser avó Ou vocês acham Que a Joelma de agora De 2021 É a mesma De 2007 De 2008 Você acha que a cabeça Da pessoa não vai mudando Que ela não vai se adaptando Vocês tem que parar Para pensar Que as pessoas vão As pessoas Se esgotam Às vezes Das coisas que acontecem Na vida E eu vou falar Para vocês De um esgotamento Que inclusive Foi o meu No ano passado Tanto de parte Da Joelma Se manter de olhos fechados Quanto dos fãs Falarem mal O tempo todo E difamarem E depois virem Descontar em mim E ainda dizendo Que eu falo mal Eu só quero pedir Uma coisa Para o pessoal Que diz Que eu falo mal Que é a única arma Que vocês tem contra mim É a única arma Que os que não gostam De mim Tem contra mim É o Rick Fala mal da Joelma Eu quero que vocês Façam um vídeo Ou uma pasta E me mandem Aonde Aonde Que tem Eu falando mal dela Eu quero Que prove Aonde Que tem Tá Eu estou sem o celular Aqui que eu ia finalizar Mostrando o áudio Da Joelma Para mim No Instagram Mas eu vou postar No meu Reels Depois Enfim Continuando o assunto Live bateu saudade Foi lá Fez maior sucesso Mulher maior bonita Eu gostei Tocou Disse adeus Quase morri Perdoa Esqueça meu coração Só Eu estou levemente triste Porque disse adeus Não entrou Mas tocou na live Quando eu quero Eu vou lá e assisto Inclusive Tocou que a live Estava no meu HD Que eu estou sabendo Que a live está Em privado Enfim A Joelma postou A foto de divulgação Que é essa No seu Instagram Que automaticamente Vai para Facebook Twitter Etc E tal Os fãs Da Joelma Entraram na publicação Gente Eu não printei nada Porque as gays Vão ficar alucinadas comigo Se eu mostrar um comentário Delas aqui né Mas tem coisas do tipo Se é para repetir Música velha Para com a carreira Joelma Você tem que parar com isso E lançar coisa nova Eu não acredito Que você vai se afundar Cada vez mais Lançando coisa Que já foi gravada antes Mulher Para com isso E vocês sabem Qual é a minha opinião Que eu falei Inclusive no canal Ontem No Instagram Ontem No meu IGTV Eu estou rezando Para a Joelma Parar com a carreira Mas eu estou rezando Ah Rick Os fãs bons Que gostam do trabalho Vão pagar pelos ruins Precisam pagar pelos ruins Para abrirem os olhos De que Essa mulher Ela não é de ferro Tu imagina Isso me afeta Porque eu sou fã Agora tu imagina A cabeça dela Lendo esse tanto De comentário negativo Porque não foi um ou dois Foram dezenas Dezenas Centenas De pessoas Sentando o pau Na Joelma O engraçado é que Quando vocês vêem ela pessoalmente Vocês não falam nada O Roger de pessoa que é guarda Vocês não falam nada Vocês só abraçam E querem a foto de camarim De vocês Inclusive a minha Fiz um barraco em 2018 Fui canceladíssimo Porque a Joelma Não tirou fotos comigo Aí depois tirou comigo Com a Verônica Deve ser horrível Me odiar Deve ser Enfim Continuando a notícia Vocês não têm um pouco De noção Que seja Cara A mulher Tá fazendo uma coisa Que ela não tinha necessidade De fazer Ela mandou editar As músicas De uma live Pra poder relançar E botar nas plataformas Pra quem é fã De verdade Ir lá e escutar Tu não quer ouvir Tu quer coisa nova Vai acompanhar Uma Anitta Uma Ludmilla Uma Lady Gaga Qualquer coisa A Joelma não precisa Mais disso A Joelma não tem Amor só com cavalo manco Ela passa o ré da vida Sem precisar sair na rua Com o dinheiro que ela ganhou Você acha que ela precisa Do novo toda a vida Pra mim não Aí se ela faz o novo Como veio no avante Ai tá muito mecanizado Que saudades do Calypso antigo Pega o volume 8 E enfia na beira do seu Tá me entendendo? Vocês querem o novo Mas quando ela faz o novo Vocês vão reclamar Porque reclamaram De botar pra chorar Porque reclamaram De eclipse de amor Reclamaram de cupim de coração Porque vocês só sabem reclamar E é isso E ponto final Não estou generalizando Como mais uma vez vou falar Não são todos os fãs Mas tem uma porcentagem De uns 40% Que são pessoas Extremamente mal amadas E mal comidas Que só servem Pra reclamar E falar mal Reclama de roupa Reclama de música Reclama de live Se usa babado Odeia Se tá sem babado Fala que faltou Se cantou romântica Fala que cantou romântica demais Se esqueceu de botar gospel Cadê o gospel na live Virou puta Se não tem mais Se só tem uma live Só de gospel Reclama porque gosta De ver mulher dançando Vão pra puta Que eles pariu Que povo Chato Puta Não assiste Ai vai lançar Bateu saudade Mas eu já vi a live Não assiste os clipes Quando sair linda Tem uma arma na tua cabeça Minha linda Tem Conta pra dia Não assiste Se não gostou Aquela lá Relançar um EP Com as nove músicas Do Da live Bateu saudade Não assiste Caralho Qual o problema Que vocês tem Qual o problema Que o hate tem Assim como o hate Tem comigo Que não gosta de mim Mas tá aqui Me assiste Ô bicha Tu tá cheia de louça Pra lavar Você tem que trabalhar E você tá aqui Me assistindo Por que É Por que que você tá aqui Me assistindo Que você não gosta de mim Hein Eu faço conteúdo Bom de qualidade Assim como a Joelma Faz conteúdo bom De qualidade Vocês vão reclamar E vão ser as primeiras Cadelinhas que vão estar lá Escutando no Spotify Assistindo no YouTube Então dá uma abaixada Na bola linda Dá uma abaixada Na bola Ou vai seguir outra pessoa Porque vai ser melhor Eu falei E repito Joelma Precisa aqui chegar em você Meu anjo Que ela assiste Ela assiste meu canal Tá Deixa eu dizer pra vocês Joelma Se chegar até você Eu já fiz um story Marquei você lá no Instagram Já fiz um IGTV Amore Antes que você enlouqueça Que você tenha Uma crise Que você Entra em depressão de novo Como você falou Que já teve Antes que Pra cuidar da tua saúde Física e mental Principalmente Para de cantar Para de cantar Pro teu bem Eu como fã Da cantora que você é Para porque senão Vai afetar a tua pessoa Do fundo do meu coração E é isso Quando tiver que vir aqui Sentar o pau Falar Eu vou Ai Lá na capa do YouTube Ele botou Massacrada pelos fãs Ele quer clickbait Amor eu vivo Da internet Eu preciso que vocês Assistam esse vídeo Pra eu ganhar dinheiro É logicamente Se possível Ainda assista o comercial Dedo no pau E gritaria Se você não gostou Minha lenda Tá Se desinscreve Eu hein Tô nem Ah querida The Kansas Ó Falei de Joelma Falei 15 minutos Quase de Joelma Agora vou pros outros assuntos Se você quiser sair do vídeo Um beijo pra você Até a próxima Quando eu falar dela de novo Mas se você quiser me acompanhar A gente vai falar das outras coisas Porque a gente tá cheio de coisa pra comentar hoje ainda Tá E eu vou lá pra Record Gente Vocês não tão sabendo ainda Ou já tão sabendo Mion zero Se foi É Antes mesmo de finalizar o contrato Mion já não está mais na rede Record De televisão A Record A Record Mandou o Mion embora E não cobrou multa não Não teve rescisão com multa nada Pagou tudo certinho Segundo o Léo Dias Olha só A análise Sem Mion A rede Record Perde o seu nome Mais moderno E engajado E conectado Com a juventude Dentro da emissora Ó Vou ser sincero pra vocês Tá A única pessoa massa Dentro da Record É o Mion E agora não tem mais o Mion Diz pra mim Quem é que tem de legal lá O Cabrini voltou pra Record Né Eu gosto das reportagens do Cabrini No Domingo Espetacular Que era a Conexão Repórter No SBT Mas o que mais que fazem O que que a Record É novela de Jesus Fala que eu discuto de madrugada Aí Passam mutantes de tarde Que não sei se já acabou Se tá repetindo ainda Passa um tal de Escrava Mãe Que a pouco vai começar a repetir outra de novo Porque a Record tá ficando igual a SBT Tudo bem que não tá em época de gravar Mas podia pegar umas notas No novela também, né Botar um filme Um pica-pau Podia passar pica-pau na Record, hein Eu assistia todo domingo pica-pau Aí tem aquele chato do Geraldo Tem o Bates Que é gostosinho Mas só gosta de polêmica, né Só gosta de Sensacionalismo que falam do Bates Bates, se tu me assistiu Tu é um gostoso Mas tu é sensacionalista pra caralho Puta que pariu Igual o Geraldo Igual o Kleber Aquele Kleber João Kleber Pera, 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 pera 15 minutos enrolando Pra dizer que a mulher era a Paul Ranger Rosa Ô Jesus Ou que se prostituía pra comer hambúrguer Era complicado Eu ainda assistia aquela babaquice Que era uma criança pequena, né Mas enfim Continuando lá no Mion O grande desafio da TV De uma maneira geral É rejuvenescer A renovação de público Tem sido uma grande dificuldade De todas as emissoras Realmente Cara, eu não vejo uma pessoa nova Apresentando um programa na TV Por isso que as pessoas estão optando Pela internet, tá Porque a internet tá mais jovem Televisão É um Silvio É um Não tô reclamando que são mais velhos, tá Tipo Danilo Gentili É mais novo Mas é 30 e poucos A gente quer alguém de 20 Alguém de 26 Globo Domingo tô livre, hein Faustão, ó Tô Tranquilá Me mudo pro Rio de Janeiro Sem problema nenhum Rede Globo Minha mãe não pode ficar sabendo disso Mas enfim Tá Ai A idade do telespectador só aumenta Cada vez menos os jovens assistem TV Com a internet ocupando espaço da telinha É... A vida na juventude Atualmente faltam na TV brasileira Ídolos e referências para esse público Exatamente É justamente aí que entra a figura de Marcos Mion Ele é o apresentador mais conectado com o jovem brasileiro Foi ele que levou o patrocínio do TikTok para a fazenda Seu engajamento com a internet e com causas sociais impressiona E ele levanta bandeiras que fazem de fato parte de sua vida Não por mero assistencialismo publicitário Houve sim algo muito grave em relação ao Mion e a Record Mas após essa rescisão só há uma conclusão A Record perdeu seu nome mais moderno e conectado Conectado e engajado na televisão Bom O que vocês acham? Vão subindo os comentários aí enquanto vocês vão assistindo essa estreia Tá, gente? A gente não tá ao vivo hoje Mas amanhã eu já vou tentar voltar pra vivo Senão a gente vai mantendo gravado quando não der pra ao vivo Eu vou falar rapidinho sobre outra matéria Que envolve a Record também ali A saída do Mion E depois eu engato o Brito Júnior nas costas Porque você não tem noção do balaio de gato que isso virou Eu vou pular Vou pular pra essa daqui Porque vocês precisam ver Os balaio de gato Tudo que tá acontecendo, tá? Deixa eu só puxar aqui Porque eu pulei notícia É, aqui Ainda segundo o Léo Dias Após Mion sair da Record Alexandre Frota afirma Carelli é um rato mal agradecido Pra quem não sabe, gente O Carelli, Rodrigo Carelli Ele é o diretor da Fazenda E de outros reality shows da Rede Record Dança em Brasil, que a Xuxa fez Se não me engano Do Poor Couple Também é o Carelli que faz E tudo mais O Frota É o antigo ator pornô Que virou deputado Hoje é deputado, né? Frota Eu já vi pornô do Frota Por que que eu me entrego desse jeito? É um nosso pornô ruim É uma rola napolitana Enfim, enfim, gente A Fazenda é atualmente o programa de maior sucesso da Record TV É só o que eu sei que passa lá Após 12 edições Muitos podem não lembrar Que foi responsável por trazer atração pro Brasil Alexandre Frota Atualmente deputado federal Ele foi diretor de criação da emissora por anos E teve contato direto com aquele apontado Como um dos principais responsáveis Pela animosidade entre a Cúpula da Record E Mion Rodrigo Carelli O todo poderoso do reality rural Após o contrato entre Marcos e o canal Ser Reincindidos Procuramos Frota pra entender melhor a participação dele E a relação que ele manteve com o Carelli Que pode ter acontecido nos bastidores O Frota mandou Eu não tenho boas lembranças do Rodrigo Porque ele não teve gratidão comigo Sou responsável por ter levado a Fazenda pra Record E ter iniciado esse projeto Graças a mim O programa está no ar até hoje Fui eu quem trouxe o Rodrigo Carelli pra Record Quem ajudou ele a elaborar o contrato do Carelli Fui eu O primeiro salário dele na época Foi de 60 mil reais Lembra o deputado Nossa, quanto é que o Carelli não está ganhando agora, hein? O Rodrigo se apoderou da Fazenda Sendo que fui eu quem convidou E que tive de sair de lá Ah, o Frota já está meio que Dizendo que ele é o cocriador da Fazenda no Brasil Que o Carelli tomou o lugar dele Num projeto de poder entre ele e o bispo Ironilton Gonçalves E o Carelli Praticamente me derrubou em um programa Que elaborei e fiz acontecer Em que convidei pra fazer parte de tudo isso De qualquer forma, tenho orgulho De ter sido o percussor dessa atração Que até hoje a maior audiência da Record TV Completou O seminino Esqueci o nome dele? Alexandre Frota Gente Não parando por aí Alguém foi na internet Se meter no balai de gato Que tem um senhor que está na internet Que eu não sei se vocês vão lembrar A Fazenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Até as 7, 6, até as 6 As 5 As 5 eu lembro que foi ele As 6 eu não lembro se já foi o Justus Brito Júnior Enfim Brito Júnior Foi pro canal dele no YouTube Que tem pouco mais de 14 mil inscritos atualmente E detonou com Rodrigo Carelli O culpando da demissão Da maioria dos apresentadores da Rede Record Se você quiser assistir É só ir lá no canal do Brito no YouTube Que você vai assistir na íntegra O vídeo tem 3 minutos e pouquinho Você vai adorar E tem mais vídeos que ele lançou depois Falando sobre a saída do Mion A perca do Mion Da Record Com a saída do Mion No vídeo O Ciminino Brito Júnior Menina Eu fui apoiando ele Fui apoiando Ele falou assim ó A Xuxa ficou 5 anos na Record E saiu por causa do Carelli O Ciminino Roberto Justo Apresentou uma Fazenda E saiu por causa do Carelli Eu saí por causa do Carelli Da Fazenda Apresentou 6 edições 5 ou 6 Mion agora tá saindo Por causa do Carelli Gata Ele sentou-lhe o pau No Carelli Nesses 3 minutos Falando Que o Carelli Isso e o Carelli É que vocês tem que ir lá assistir Porque eu não lembro mais certinho das falas Mas ele sentou a bolacha E ele falava o nome de Rodrigo Carelli Que é culpa dele A maioria das pessoas que saíram Aí ele entrou numa parte Que ele falava de quem? Do Gugu Aí eu já fiz assim Recuei Por quê? Achei um pouco pesado Ele fala mais ou menos assim Por cima no vídeo Em que se o Gugu Não tivesse Lá nos Estados Unidos Arrumando ar-condicionado Em pleno domingo Que é o dia que ele estaria Apresentando televisão Ele não teria morrido E foi o Carelli Que fez ele Parar Com algum programa Que ele estava apresentando Na época que o Carelli Comandava ele Eu fiquei assim Tá culpando o Carelli Pela morte do Gugu O processo vem E com certeza vem Se prepara aí Brito Porque o processo vai vir Tá Eu quero estar aqui ó Linda e bela Assistindo o processo Chegando na sua casa Porque ele vai vir Brito Você pode ter toda a certeza Do mundo Porque pelas suas palavras Dá pra Dá pra Contornar Que a culpa Da morte do Gugu Do Gugu Estar nos Estados Unidos E ter morrido num domingo Que era onde ele devia Estar trabalhando Na Record Em qualquer emissora É do Rodrigo Carelli Então achei muito pesada Essa colocação Do Brito Júnior Porém se você quiser assistir Completo é só ir lá No canal do Brito no Youtube Que tem o vídeo O vídeo tem 3 minutos e pouquinho O Brito fala super bem E tu vai gostar Tu vai gostar Porque Porque é bem Polemiquinho Tá Vamos pra um próximo assunto Já que a gente emendou Esses dois assuntos Um no outro Eu vou falar sobre o Big Brother Ainda lá No Léo Dias Né Léo Léo é fofoqueiro Que Deus me livre Ex-BBB Marcos Harter Perde processo Por danos morais Que movia Contra a Rede Globo Gente Vocês lembram do Marcos? É o Marcos Aquele Aquele saco de bosta lá Que ameaçava a Emily Todo Eu não sei como é que esse homem Não foi preso lá Ele tinha que ter sido preso E ela também Tá? Que quando ele foi expulso lá Quase no final do Big Brother A Bonita só chorava Com os braços tudo roxo Então é outra ridícula também Não sei como é que deram um milhão e meio Pra essa mulher Cara Olha o Brasil, né? O Brasil sendo o Brasil Brasil de brasileiros Botando dois escrotos desse Num pedestal Enfim Deixa eu ler a matéria aqui Que envolve isto Marcos Harter Perdeu o processo Que movia contra a Rede Globo Por danos morais Na ação O ex-BBB pedia Uma indenização De 750 milas Caraca 750 mil reais Da emissora Por ter tido A imagem prejudicada Devido a expulsão por indícios De agressão física Essa foto aqui Você não tinha nem que ter direito De processar É só botar essa foto aqui Como é que fala? Quando a gente gruda Anexar Essa imagem aqui O processo O Harter Tenho longe da cara desse homem Ainda foi pra fazenda Passar outra vergonha Foi até a final O brasileiro é um merda mesmo Botou o homem até na final da fazenda Perdendo pra Flavinha Agora que eu lembrei disso Mas enfim O brasileiro É o presidente O Bolsonaro Era a presidência Né gente? Não tem nem o que falar Pra vocês Sabe? Contra Emília Araújo Na 28ª vara Civil Civil De São Paulo Julgou o pedido Improcedente Na decisão O juiz argumentou Que Harter Ingressou no Big Brother Brasil Consciente da visibilidade Que o programa E da exposição De sua intimidade Além de ter autorizado A Rede Globo Em contrato Fazer o uso De sua imagem E voz Por isso A emissora Estava autorizada A divulgar as imagens De agressão Ao público Para comunicar Sobre a expulsão O juiz afirma Que a Globo Não teria Ter sido juízo De valor Sobre as ações De Harter E que não É responsável Por outros Veículos de comunicação Que usam As mesmas imagens A sentença A sentença Ainda ressalta Que o caso Deu visibilidade Ao ex-BBB Que ganhou Apoiadores E também A oportunidade De participar Do reality show A Fazenda No mesmo ano Ou no seguinte No ano Do... Não sei Durante o BBB 17 Emily foi ouvida Por um médico E uma advogada De forma sigilosa E relatou Ter sido vítima De comportamento Agressivo Por parte De Harter Gente Não precisa Nem de médico Né gente Pelos vídeos Que tem dele Afunilando ela Na parede Gente Esse homem Tinha que ter saído Preso lá de dentro Em vez de ser expulso Pelo amor de Deus Olha 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 O que foi negado Por ele Após sua expulsão O ex-BBB deve Arcar com as custas Dos processos O Estado De 75 mil Ele perdeu Os 750 Que ele pediu E ainda vai ter Que pagar os advogados No entanto Ainda cabe um recurso Da decisão Ô meu anjo Olha É complicado Mas esse 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 ser Não Ele nunca me desceu Demais da compra Que homem nojento Demais Esse Esse Harter Aí Deixa Olha Nunca na minha vida Agora a gente vai pra quem? Pra Fábia Fábia Fofoqueira também Meu Deus Igual O Léo Dias Segundo a coluna Da Fábio Oliveira Ó Exclusivo Estamos trabalhando Para provar Que o dinheiro É lícito Desnego do Borel Gente Hoje Eu vou ler Que na matéria Deve ter né Só que a gente tem A foto pra mostrar Pra vocês Do tanto de dinheiro 470 mil reais Guardados em casa E eu ali Com mil Pra poder pagar O documento Pagar o documento Do meu carro Achando que eu tava Toda poderosa Após a Polícia Civil De São Paulo Com apoio da Delegacia Da Mulher do Rio Aprender 473 mil reais Em espécie Durante mandados De busca e apreensão Nessa quinta-feira Em dois endereços Ligados ao Cantor Negro Do Borel O funkeiro se manifestou Sobre as apreensões Segundo ele Sua equipe já está Trabalhando Pra provar Que o dinheiro É lícito Além do montante Também foram apreendidos Passaporte Computador Dois celulares E um aparelho de jogos Eu comecei a trabalhar Desde muito cedo Pra ajudar minha mãe Com as despesas de casa Trabalhei Busquei E graças a Deus Eu conquistei O reconhecimento Na profissão Que sempre sonhei Que sempre sonhei Em ter Com o meu trabalho No funk Consegui mudar de vida Ajudar minha mãe Minha avó E até Muitos amigos Além da minha comunidade Além da minha comunidade Nossa Minhas vírgula e ponto Estão ótimas hoje Tudo sempre de forma Muito honesta Inclusive O dinheiro encontrado Na minha casa Em minha ausência Enquanto eu estava Em trabalho Em São Paulo É lícito Estou com a consciência Tranquila Ciente de que Não há problema Em algum Guardá-lo em caso Além disso Estou à disposição Das autoridades Para qualquer esclarecimento As buscas foram feitas Na casa do artista Para apurar uma denúncia Da modelo Maria Eduarda Reis A Duda Tu também está Pegando Tu também está Né Né Ó É A ex-noiva Ela havia registrado Um boletim de ocorrência Na primeira delegacia De mulher De São Paulo Afirmando ser vítima De violência E de ameaças Por parte do cantor Ele nega Nego do Borel Também prestou queixa Contra a ex-noiva Por injúria Calônia E difamação Segundo o cantor Ele está sendo vítima De acusações mentirosas Por parte de Duda Reis Eu vou ficar em cima Do meu muro Que daqui de cima Eu consigo ver Tudo que está acontecendo E está divertidíssimo Querida Estou Adorando Vai comentando Aí minha linda Deixa likezão Se inscreve no canal Vou para a última Posso? Posso? Gente Luciano Huckers Aqui foi lá No observatório da TV Né A gente já pode Botar direto Vocês estavam sabendo Aí nos últimos dias Que Luciano Nos últimos dias não Nos últimos tempos Aí Faz tempo Que está rolando Esse boato Que o Luciano Huck Podia o que? Sair da Globo Para poder Ingressar na política E se candidatar A presidência No ano que vem Em 2022 Ele tinha até um prazo Agora se não me engano Em junho De sair da Globo Porque ele não pode estar A Rede Globo Tem uma cláusula Em que o artista Não pode estar Atuando Na frente das câmeras Enquanto tem um cargo político Mas aconteceu uma coisa Que o Huck não esperava O Faustão Sai em dezembro Da Rede Globo E provavelmente Segundo o Léo também Está no nosso Fazendo fofoca Dessa semana Ele pode ir Para Bandeirantes Novamente o Fausto Então a gente vai ter Um domingo aí Sobrane Um 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 Quatro Hora Vaga No domingo Com um buraco Chamado Fausto Silva E daí quem pode substituí-lo É O olho cresceu Amores Segundo o observatório da TV Luciano Huck pode desistir da política Para substituir Faustão Ah, e não esperava menos de você Nelson Nevers Você precisa de dinheiro Pobre Coitado O anúncio de que o apresentador Fausto Silva vai deixar a Globo no final do ano Acabou mexendo com os planos de Luciano Huck Ele cogitava encerrar o seu contrato com a emissora até o meio deste ano E posteriormente se filiaram ao Partido Democratas Para disputar a presidência do Brasil em 2020 E dois Erraram aqui De acordo com informações do jornalista Robson Bonin Bonin Da coluna Ô Bonin Por falar em Bonin Bonin, você está pisando no Carelli De um jeito Menino O Big Brother em quatro dias entregou tanta coisa que faltou na fazenda Só que o BBB do ano passado foi a melhor, viu Inclusive comentando o BBB Depois do BBB Se der tempo de eu chegar em casa Eu já falei para vocês me seguirem nas redes sociais Que vocês vão ficar sabendo o que eu fui fazer Aqui, ó Instagrammer Ai, vai lá seguir que se eu fosse tu, menina Enfim De acordo com informações do jornalista Robson Bonin Da coluna Radar da Veja Luciano Huck estaria disposto a adiar o sonho de ser presidente do Brasil Caso seja convidado para assumir o horário ocupado pelo Domingão do Faustão Deve, deve triplicar esse salário, hein, Luciano Como se tu já precisasse de alguma coisa, né Casado com Angélica ainda Assim a ideia seria se candidatar somente em 2026 Tá, deixa eu perguntar uma coisa para tu, Luciano Você está cogitando não se candidatar à presidência E tentar tirar aquele monstro Aquele doente da presidência Para poder pegar o domingo para você Porque o domingo vai te render mais isso Então o teu bolso vale mais do que 200 milhões brasileiro Nem se candidata Porque se tu se candidata agora O meu voto você não tem Eu voto branco, mas não voto em tu Se a matéria for verdadeira, logicamente A partir do entendimento de que o cenário estaria melhor Com o apresentador mais maduro Financeiramente mais bem colocado E sem a necessidade de enfrentar Jair Bolsonaro nas urnas O atual vínculo de Luciano Huck com a Globo Foi renovado em 2015 e vence neste ano Todo mundo vence neste ano, né, gente? Caso se confirme sua saída da emissora para ingressar na política A gente que Angélica também precisa se desligar do canal Como determina Mentira que a mulher também tem que sair, gente Tô chocada, eu não sabia disso Ai, que errado, né? Ela não tem nada a ver com essa putaria Uau Enfim, gente Vamos esperar os próximos capítulos aí Dessas Obrigado, moço Pelo barulho Pelos próximos capítulos desses babados Que a gente precisa assistir Para saber o que vai acontecer Que agora eu tô nervosa A gente se encontra depois do Big Brother Se der tempo ao vivo ainda hoje Se não, amanhã eu entro para conversar com vocês Sobre a prova do líder dessa quinta-feira, 28 de janeiro Lembrando, segunda ou sexta-feira Ao vivo, nove e meia da noite, fazendo fofoca Às vezes gravado Mas no mesmo horário A gente libera para vocês como estreia E depois do Big Brother Comentando, BBB A gente se encontra Quando que a gente se encontra? É quando, né? Amanhã? Amanhã Hoje é noite, se der tempo Ou lá no meu Instagram Os fãs da Joma estão me detonando lá Vai lá, menina Para você ver Me segue lá Não tem problema nenhum Beijo para vocês Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri